PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Feijão do Negão! Dá pra 5, dá pra 10, dá pra 20 comer! Do lugar que já estava, não seria nada diferente do que sou! Não quero que me veja, não quero que me chame, não quero que me diga, não quero que me diga, não quero que me diga, eu espero que você entenda bem, eu não gosto de ninguém! Não quero que me diga, 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 não quero que me diga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALA GALERA MOLUCONS CONWAY CONWAY JAKES ON YOUR FEET IT'S TIME FALA GALERA MOLUCONS 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 O que é que acelera essa porra? Apertando aqui não vai. Ah, é o espaço. É o espaço. Antes que ele se trocou no espaço. Puxa, cala, cala, cabana. É isso aí, eu vou pular, eu vou pular. Uhul! Pera aqui garoto! É isso aí. É isso aí. Ficou doido. 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 NOSSA Eu tenho um sentimento! Nossa! Que idiota! O que é que você não dizia? Explodiu em mim, bagulho! Você tem construção em toda parte desse deserto! Do mal! Nossa! O motinho soltou em mim! Alva! Vão o caminhão! Vão o caminhão! Você quer me fechar, maluco? Nossa, carrega demais! Tá louco! Acabou... Carrega! Carrega! Não se move agora, Chiripa! Carrega demais! É hora de colocar esse pedaço, Cowboy! Vai ficar bem, Mikey. A arma vai ficar um pouco pesado para você, não é? Como eu estava perguntando antes... Nós queremos saber onde o garoto aqui foi cortado. É bom saber quem você é... Não é ninguém. É apenas um caminhão. Olha, cara. Essa é a parte onde você pediu para sua vida. Entende? Ele é apenas um garoto. Ele parece que estamos chegando para uma compreensão aqui. Deixe-me dizer bem. A retribuição deveria ser morta e morta. Você não me diz onde você tem esse pedaço. A mesma coisa acontecerá com esse filho. A chancelada. Dê-lo! Jake! Por favor, dê-lo! É nosso pai, ok? Tchau, tchau, tchau!